Então é isso aí, a gente vai dar um rolêzinho hoje com duas celebridades da internet, tá? O Sampa de Harley e o Harley de Sampa. Então serão essas duas celebridades que vão dar o rolê com a gente hoje. Nós vamos lá na aldeia da Serra, vamos tomar um café. E eu quero que vocês nos acompanhem nesse rolê. Luiz, Sampa de Harley e Guilherme, Harley de Sampa. Espero que vocês gostem aí. Vamos lá, a gente se encontrou no posto. É que São Paulo é foda. Você fala assim, eu vou se encontrar no posto de gasolina, tá ligado? Da Marginal. O Guilherme foi pro posto BR, mas foi do outro lado da avenida. O Luiz foi pro posto Shell, do outro lado da avenida, porque passou o BR e não tinha ninguém. E é isso aí. Mas, agora que a gente se encontrou, tamo indo, vamos dar um rolêzinho, vamos montar a aldeia da Serra. Eu quero aproveitar também pra ver se essa moto faz curva mesmo, se não faz curva. Hoje é véspera de feriado. Hoje é véspera de feriado e a Marginal tá com um trânsito meio chato, tá ligado? Então, provavelmente a gente vai pegar um pouquinho de trânsito. Mas, faz parte. A gente vai pegar um corredor hoje na Marginal. Mas tudo bem, vamos lá. Segue o jogo. A gente quando marcou não se ligou nessa porra do feriado, tá ligado? A gente não se ligou. Mas tudo bem. Vamos ver o que que acontece aí. E se pá que aconteceu alguma coisa, viu? A Marginal tá parada... Puta. Puta, se pá que aconteceu mesmo, velho. Tá parada a Marginal, mano. Ah, os malucos tão cortando uma árvore, velho. Mano, sábado, véspera de feriado, velho. Os caras tão cortando uma árvore, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Será? Agora eu te pergunto. Será que precisava ser hoje? Hein, Adade? Caralho, porra, Adade? Precisava ser hoje, meu? É, brincadeira. Tá bom, achei que ia até esse trânsito do inferno, cara. Pelo menos não... Tá, mas não é desse jeito. Bom, então é a primeira vez, é a primeira vez, cara. É a primeira vez que eu tô, eu, né? Tô vindo com essa moto pra estrada, né? Ela nunca, nunca entrou numa estrada comigo. Não sei se o outro dono pegava muita estrada com ela, mas comigo nunca. Então, vocês estão vendo ela ser descabaçada agora na estrada. Vai ser, meu, vai ser um trechinho pra aqui e ali, tá ligado? Mas, é a primeira vez que ela tá pegando estrada. Dia 31 do 10 de 2015, 9h40. Registro da primeira vez que eu entrei na estrada com ela. Vocês estão acompanhando. O Luiz e o Guilherme estão aí atrás, meu. Rale de Sampa e Sampa de Rale. Os dois estão aí atrás. Eles não estão passando porque eles não sabem o caminho. Eu queria filmar eles também um pouco, tá ligado? Mas, não sei, os caras estão... Estão pra trás aí. A gente combinou de eu ir na frente. Mas aí, depois, quando eu passar ali no... Na aldeia, eu peço pra eles irem na frente também. Pra gente filmar as motos rodando. Enfim. Tá? Só não vou poder filmar o rosto deles. Porque eles não me permitiram. Porque aí, cada um tem a sua privacidade, né? Então, temos que respeitá-la. Uma Cheron. Cheron, Cheron. Essa Cheron é aquela que... A lanterna tem o... Caixão na lanterna. E essa aí, eu não sei qual moto que é. Mas é legal, hein? Escapamentão na lateral ali. Mas não sei que modelo que é. Não faço a... La puta a iria. E tamo aqui na... Tamo aqui na... Castelo Branco. Simbora. Bom, então é isso aí. Depois de um transitinho chato. Pegamos um corredorzinho agora no começo da Castelo Branco. Vamos pegar aqui a saída 32 sentido a Aldeia da Serra. Então, cara. Uma dica. Se você é de São Paulo. Tá afim de fazer... Tomar um café da manhã diferente. Não tá afim de viajar pra muito longe. É um rolezinho bacana, viu? Vim aqui pra Aldeia da Serra. Pra tomar um café da manhã. Tem uma padaria grande aqui. Bacana. E lá embaixo tem um lago depois. Dá pra fazer umas fotos. Dá pra dar um rolê de moto. Enfim. Aldeia da Serra. Não tem como... Como errar. E aí tem uma serrinha. Tá ligado? Uma serrinha bacana. Com tipo... Umas curvinhas assim. Então é muito legal de moto. Eu já fiz uns... Eu já fiz dois vídeos. Vindo pra cá. O 3. Sendo que um deles foi um dos primeiros vídeos do canal. Do... Do... Do escape na cidade. Eu tinha ainda a câmera zoada. Vou deixar o link aí do primeiro vídeo. E vou deixar o link do segundo vídeo. Caso você tenha curiosidade em ver. Eu tava com a Daina. Ainda. E... E é legal porque o primeiro... Eu gravava com a Sony ainda. Meio que berrando. Tá ligado? E foi assim. O primeiro lugar que... Eu vim gravando assim. Fora de São Paulo. Eu achei bem legal. Fazer esse vídeo. E aí cara. Eu... Sabe? Vamos tomar um café da manhã. Pô. Em vez de você parar num posto lá. Vem pra cá. Você já pega uma estradinha. De leve. É perto. Tá ligado? É... Dá pra... Dá pra curtir o... O rolê. Pegar umas... Umas curvinhas depois. De boa. Bem legal. Aqui é o cartódromo. Cartódromo internacional de Aldeia da Serra. Deixa eu ver se tem uns carinhos. Ó. Tem uns caras ali. Um cartódromo. Ó. Os caras tá no cacete, velho. Da hora. E aqui começa a Serrinha. Pô. A Serrinha é bacana. Tá vendo? Aí ó. E bora na Serrinha. Ah. Eu adoro, cara. Eu adoro curva. Fazer crua de moto é 5km de Serrinha. Aí ó. Muito menos até. Olha que gostoso, ó. E Rodman só não faz curva. Vem, ó. Vem gostoso. Depois você pegar as manhas aqui na cor. Que deve vir no cacete. Faz essas curvas legal também. Vem no cacete. Mas as curvas. Putz. É legal pra parar. Olha o cara de baixo. Putz. Tem que ser corajoso, bicho. E aí Se inscreva. 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 Ah, fica um pouco mais fácil, né? E aí tem a padaria ali. E a gente vai parar ali na padaria e tomar um café. Só nave, velho. Tá filmando, pode filmar? Tá filmando também? Corredorzinho chato, né? Nem parece que a gente vai até lá na frente, vai até lá na frente, certeza. É o feriado. É o feriado. É o feriado. A gente tinha esquecido, na verdade, o feriado. Agora nós vamos lá pra baixo, pra parte da lagoa lá do... Vamos lá pra baixo, pra parte da lagoa, pra dar um rolezex. Um rolezex. E aí, vai lá pra baixo, tá? Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí